Fala pessoal, aqui é o Chaps e podemos fazer um especial. É um taco. Literalmente um taco de beisebol. Sensacional. A gente pode fazer mais um peitoral também. Pegou bastante aço ali. Armadura lemelar. E a gente pode fazer mais um... Espírito Fuji, Memória Antiga e Armadura Lemelar. Isso aqui deve ser melhor que Armadura Lemelar. Armadura Oriental. E a gente pode fazer mais um... Veia de Cavaleiro e Armadura Oriental. Brigandina. E a gente pode fazer mais... Não, não pode fazer mais nada agora. A gente gastou tudo, na verdade. Primeiramente, Brigandina. Aumenta... É razoável. Segunda coisa, temos um... Taco. É literalmente um taco. Ok. Vamos nessa. Estamos de volta com mais... Castelo. Isso é tão ruim de se usar. Tão ruim. Tipo, o cara tem que ficar muito parado na minha... Oxe, câmera. Câmera distante. O cara tem que ficar muito parado na minha frente. Boa, garoto. Só pega esse taco e vai. Ó. Pega, como é que eu posso fazer esse vídeo de um jeito legal? É talvez assim, não sei. Tá. Brincamos já com isso. Volta pra... Pra clava. Eu gosto da clava disso. E estamos aqui... No aqueduto novamente. Gostei. Vocês se dão aço, não é? O que é que dá aço? Eu acho que era vocês que davam aço. E é... Vocês dão aço. Essas cavinhas são boas. Tá, temos apenas um caminho. Beleza. Caramba, essas músicas são muito boas. E como é que vocês estão? Passaram mais uma semana bem. Pô, amigo. Vem aqui. Nem sei como é que rouba esses caras aqui. Eles sempre se lascam sozinhos. Peguei o aço deles. Mesmo assim. Tchur, 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 tchur. Ah, deixa eu tirar essa câmera de... Você vê que eu não sou um bom... Ah, não era isso que eu queria usar. Não queria usar os olhinhos. Não queria usar os olhinhos. Vocês veem que eu não sou uma... Uma coisa das trevas que eu peguei ali. Cadê? Vocês veem que eu não sou uma pessoa boa pra ficar roubando, né? Aço. Ah, você também dropa aço. Que bom. Cadê o outro? Tinha mais um, não tinha? Não, não, não. Ok. Ali tinha uns aquedutos, mas aqui é tipo o lugar que controla os aquedutos. Eu não entendi muito bem isso. Tipo, ó... É o local... O local dele... Olha que beleza. Ô, boniteza. Mais aços. Muitos aços. Minde. Explodam-se todos. Minde em seus aços. Eu posso fazer coisas novas. Eu posso fazer um punho novo. Tá, o peitoral ainda ficou aquele novo. Pode ser um punho novo. Com um aços e um briga-briga. Temos jur. Tem uma lança que eu não consegui fazer ainda. Tá, esse aqui vai ficar um tempo sem... Juro-jur. E não. Vamos manter. Vamos subir? É subir. Uh, poção inversa. Eu sabia que tinha essas coisas que dropavam das coisas. Quebrar mais candelabros. Básico de Castelvânia eu não faço. Né, não? Ah, oi. Ah. Vocês estão aqui agora. Eu tô vendo o maguinho ali. Cadê o maguinho? Vem aqui. Maguinho. Safado. Opa, foi os dois. Dinheiros. Tá batendo em alguém ainda, tio? Não. Sem caminhos. Sem caminhos. Isso aqui é uma parede quebrável. Não. Então vamos seguir. Segui em frente. Eu lembro que aqui... Eu acho que era... Aqui era bem linear. Nossa, isso aqui é tão bonito. Essa... Essas águas saindo do lado. Tipo esses esgotos aqui. Tem a estátua de um homem. Aleatório. Sei lá pra que serve. Ô, amigo. Oi. Tudo bem com você? Senhor dragão de gelo. Imagina. Imagina eu que seja. É dragão de gelo. Tum. 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 Tá. Aqui a gente começa... Opa, essa porta aqui, se eu não me engano, ela é porta de item. Ou não? Nada a ver. Não lembro. Se eu não me engano, porque ela tá indo pra lá, ela não tá indo... Ela tá fora do mapa. Beleza. Então é alguma coisa. Ah, vá. Não me diga. Não me diga. Que é alguma coisa. Eu acho que tem algum bichinho ali. É. Eu acho que tinha algum bichinho ali e eu tenho que matá-la. Ah, oi. Senhores. Tome. 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 Aí. Aí. Tome. Tome. Foi. Tinha outra aqui, não tem? Ou nada a ver? Era só um? Era só ele. Nossa. De uma sala desse tamanho só pra um inimigo. Estranho. Ah, não. Inimigos voadores. Senhora desgraça. Preciso de vocês, olhinho. Vamos lá. Eu disse que eu odeio inimigos voadores nesse tipo de jogo. Tá. É gargula esse aqui? Tá. Eu vi que dá pra roubar. De um jeito fácil até, parece. Defende aí, rapidão, tio. Segura, segura, segura. Parece que ela ficou... Ah, 500 urros. Já era. Vocês só tem 500... Vocês só tem urros pra roubar. Vocês não tem nada bacana. Tipo, algum item legal. Não é só urros que vocês me dão. Agora tô voltando, meu Deus do céu. Tá, mais de vocês. Vambora. Não, não era os olhos. Não era os olhinhos explosivos. Os olhos explosivos são bons também. Mas não era exatamente isso que eu queria. Peguei esse aqui. Tá, já... Tá só... Tem vocês aqui? Não tem mais nada? Posso ir embora? Bora. Vocês não... Né? Vocês não são caveiras. Vocês não me dão bronze. Tipo isso. Vocês tão tomando mais uns daninhos bacanas. Quando é que eu vou conseguir um machado melhor? Isso eu queria saber. Tchuu, tchuu, tchuuu... Tchuru, tchuru, tchuu, 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 tchuuu... Que boa. Faltou mais um. Cadê você? Vim. Virou. Ah, já era. Tchuru, tchuuu... Eu não sei por onde eu tô indo. Eu definitivamente não sei por onde eu estou indo. Eu só estou indo. Ultimamente. Poção. Lá. Tem bastante água aqui ainda. Tchuu, 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 tchuuu... É, já era. Tá, tem... Tem água aqui. Eu não posso fazer nada aqui. Que viagem é essa, doida? Uma janela muito bonita aqui. Aliás. Bom... Pelo menos a gente veio até aqui, eu acho. É, só tinha isso aqui. Que bacana. Agora é voltar tudo. Os inimigos voltam? Não. Ótimo. Por que a gente desceu? Talvez esses daqui voltem, porque esses daqui eu não... Eu ia falar, esses daqui eu nem mexi neles. Pra falar a verdade, deixa lá. Deixa eles aí, tchuu. Bora. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, 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 tchuu. Vocês são bons de experiência. Ah, vocês dão experiência. Eu gosto de experiência. Só que vocês são muito chatinhos de acertar. Isso sim. Vocês têm que dar umas encurraladas meio... Violenta nisso. Ah! Tô confuso. Estou confuso. Estou confuso. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Estou confuso. Eu acho que o Owen destruiu os dois. Sozinho. Boa. Agora vamos trocar um pouco, porque, né... Vambora. Ah, ó que eu tô. Tá. Dá uma curadinha aí. Enquanto isso... Porque, desculpa, o menino lá apanhou. Que boniteza. Tchuu, 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 tchuu. Mais um? Mais um. Pra lá? Pra lá. Tá. A descidona. Escadas gigânticas. Isso tá suspeito. Ah! Muito suspeito, diga-se de passagem. Muito suspeito. Mas isso aqui é bom pra... Putz, o... O menino Owen ia ser tão bom agora. Peraí. Eu não sei se vai ser bom eu colocar no Dati aqui. Porque ela é lenta, mas ela tem um ataque que... Tipo assim, ela é muito lenta. Só que ela tem esse ataque que sai rodando. É, não... Não sei, pra falar a verdade. Não, não ajuda muito não. Sai. Equipar. Volta pra clava. Defender de novo. Ahn. Aí. Tá, a menina evoluiu. Vou tentar isolar o problema. Não. Nossa, tem mais gente aqui em cima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pega aí. Ahn. Owen. Eu acho que você consegue... Se eu pegar uns corações que vai dropar dessa turma aqui. Se você... Se você consegue não... Né? Acho que isso... Isso você não vai conseguir fazer. Vou dar um ataque. É, mas tá. Você tá dando uns ataques bons ainda, hein? Boa, garotinho. Ele tá meio... Ele tá meio caidaço. Mas ele tá... Tá vivo. Cadê o rapaz? Senhor mesmo. Senhor mesmo, tio. Senhor, ele tá lascado comigo agora. Isso. Pule na cabeça deles. Deu uma... Deu peixinho neles. Pega aqui. Boa. Cadê o outro? Aqui. Isso. Boa, garotinho. Tem mais um, tem mais um. Cadê? Cadê o safado? Tá ali atrás. Mas você também, hein, tio? Para de andar um pouco. Isso. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa. Veja só. Tranquilamente. De boa. Nem, nem, nem foi um problema. Não é não? O menino tá lindo e maravilhoso aqui ainda. O que é que isso aqui tá brilhando? O que é que você tá... Ah. Ah, você é uma escada. Uau. Uau. Só isso que eu tenho a dizer. Uau. Pode ser alguma coisa aqui. Não. Pode ser um lado aqui. Tem alguma coisa do outro lado? Também não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Ultimamente. Então tá, né? Aparecer a escada, a gente vai na escada. Só isso. Tru-tu-tu-tu-tu. Para o próximo andar. Para, para, para. Ah, você de novo? Tem uns bichos ali também chatos ali. Cadê os seus? Vocês estão bem na escada. Tipo, vocês estão muito na escada. Tipo assim, vocês estão, tipo, literalmente na escada. Vocês poderiam, né? Isso, acertou. Safado. Isso, pega um coraçãozinho para você. Pronto. Tem alguém? Não. Dinheiros. Eu quero esses... Não sei se eu consigo pegar aquelas evoluções ali, não. Tá, não tem nada ali. Não tem nada ali. Bora. Tru-tu-tu-tu-tu. Eu tô vendo os senhores chegando sorrateiramente. O senhor já foi. Tem mais um? Tem mais um. Tá por... Esse que é sacanagem. Esse cara fica por dentro da parede. Aí é... Problema, hein? Opa. Apareceu alguém atrás de mim aqui. Apareceu uns... Safados aqui. Pronto. Mais um cristal de avolio-chão. Puru-puru-puru-puru-puru. Vai, vai, vai. Certo esses... Tá no chão. Sério que tá no chão. Sério que tá no chão. Isso. Boa, galera. Nossa, que porrada que ele deu ali. Que porrada. Deixa eu bater nele um pouco. Oxi. Tru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Só a continuação? Só a continuação. Uma coisa aqui? Não. Uma coisa aqui? Não. Tá em nada ainda a mais. Vai aparecer mais inimigos aqui no meio do corredor? Sim. Ou claro? Sim. Ou claro? Sim. Boa. Deixa eu focar, né? Focarinho. Eita só com 10 de vida. Vem aqui. Ah, safado. Deixa eu te acertar. Eles não tão tirando lá muitas coisas. Opa, pega, pega, pega. É só isso. Boa. Eles não tão tirando lá muita... Muita coisa. Mas você tá sobrevivendo bem ainda, hein? Ô, menino Ui. Você tá... Ou e nunca morreu. Você é louco. Tá, não tem mais nada. Só seguir. Tchuru. 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 Corredor. Aleatório. Sem nada. Eu ouvi alguma coisa. Não. Hum. E lá vem eles. Os meninos... Cachorrinhos... Esqueléticos. Ok. Cachorrinhos esqueléticos. Senhores cachorrinhos esqueléticos. Vocês... Eu lembro que pra roubar os senhores, vocês tem que, tipo... Eu pego eles voando da... Da coisa, não é? É um negócio assim, não é? Cara... É. Eles pulam pra fora da... Da bagaça. Opa! Porque deu força bruta no nível 2. Sensacional. Vamos pro coração aí. Isso tá meio... Vamos lá, vem aqui. Você vem? Ah, é... Literalmente quando ele pula da... Caraca, hein? Vai ser um pouquinho chatinho de pegar isso aqui. Um pouquinho chatinho de pegar isso aqui. Venha. Ah! Venha. Venha. Ah! Tá, eu não vou conseguir pegar o senhor. Eu não ligo também. Pronto. Eu não vou conseguir pegar o senhor, eu também não vou ligar muito, não. Fica muito tempo ligando pra isso aqui também. Ahn... A menina aí tá bem. Ah, tá bem. Tá. Tá bem. Vou dar umas curadas. Tô meio... Tô meio que necessitado. Uma curadinha. E de uns corações também, porque o negócio tá... Tá feio. E agora eu não tenho nenhum. Nenhum. Os dois estão bem lascadinhos pra enfrentar a gente. Né? Já foi. O cachorro. Isso, boa. Vou arrumar um coração aqui. Cadê o outro? Vira. Só põe... Nossa. Bom. Ele resolveu o problema. Do cachorro ali. Tá só um caminho. Uh! Que bom. Que bom que temos um... Uma breve recuperação. Deixa eu ver. Slot 1. Ele volta na... Ah, ok. Ele volta no antigo. Muito bem. Isso é chefe? Eu acho que não é chefe ainda. Mas... Acho que eu vou parar por aqui por enquanto. Então eu vejo vocês no próximo episódio de Casa da Vânia. Onde nós vamos continuar... Com mais. E é isso aí. É isso aí. E é isso aí. É isso aí.